Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é o primeiro vídeo que damos início da análise do livro A Educação da Vontade, de Júlia Payot, da editora Kirion. Essa é uma obra fundamental para que você possa entender melhor a vida de estudos, para você melhorar a sua vontade, o seu direcionamento no seu trabalho intelectual. É um livro realmente fundamental para seu aprimoramento pessoal. Então, inicialmente, iremos falar um pouco sobre a história da publicação desse livro. O livro tem mais de 100 anos, ele foi publicado originalmente em 1894, por Júlia Payot, e aqui no Brasil demorou um pouco de chegar. Em Portugal, ele foi publicado em 1911 pela editora Guimarães, com tradução de Jaime Cortesão. Aqui no Brasil chegou em 1936 e foi publicado pela editora Oscar Mano e companhia, do Rio de Janeiro. Depois foi republicado em 1960 pela editora Livraria Progresso, de Salvador, na Bahia. E agora, em 2018, foi finalmente republicada pela editora Kirion, que é essa edição que eu tenho aqui com tradução de Roberto Malet. Então, é uma edição que demorou vários anos para ser reeditada e que realmente vale a pena adquirir essa obra. Iremos fazer aqui uma rápida leitura inspecional. Conforme o Watchman Adler nos ensina, é interessante fazermos um pouco de análise do prefácio, da contracapa, das informações adicionais que são colocadas na obra. Então, eu peço que você pegue a sua edição do livro A Educação da Vontade e acompanhe que eu irei ler alguns trechos aqui da contracapa, alguns trechos do prefácio. Iremos fazer essa análise prévia para entendermos do que se trata esse livro e como lemos melhor basicamente esse livro. Temos aqui a contracapa, onde traz as informações sobre o livro, que eu vou ler para vocês e apresentar breves comentários. Os meios de fazer, nascer ou de fortificar os sentimentos libertadores, de aniquilar ou reprimir os sentimentos hostis a nosso domínio e de nós mesmos, esse poderia ser o subtítulo do livro que apresentamos ao público. Em vez de tratar da educação da vontade em abstrato, tomamos como tema essencial a educação da vontade tal como é exigida pelo trabalho intelectual prolongado e perseverante. Estamos persuadidos de que os estudantes e, em geral, todos os trabalhadores da inteligência encontrarão aqui indicações de grande utilidade. Já ouvi muitos jovens lamentarem-se da ausência de um método para chegar ao domínio de si. Ofereço-lhes o que me sugeriram sobre esse assunto cerca de quatro anos de estudos e meditações. Então, é um livro que trata justamente sobre isso, sobre a educação da vontade, ou seja, como você vai se direcionar, se controlar para saber organizar a sua vida e direcionar a sua vontade. Então, é um livro que parece ser muito interessante. O próprio título já diz, Educação da vontade, ou seja, é um livro prático, por assim dizer, onde o autor vai fornecer dicas, informações sobre a própria vontade e como melhor organizar, se desenvolver nesse aspecto. Temos aqui, nessa folha, onde temos informações aqui, que é interessante, o trecho do livro, que diz o seguinte, Em seguida, temos também outro trecho interessante, né? Podemos dizer, infelizmente, que o nosso sistema de ensino tende a agravar essa preguiça intelectual fundamental. Os programas de ensino parecem destinados a fazer de todo aluno um despeço. Obrigam esses infelizes adolescentes a adejar sobre todas as coisas e proíbem-nos, pela variedade de matérias a absorver, de penetrar com profundidade em qualquer assunto. Então, muito interessante aqui, destacando a importância de saber organizar a sua própria vontade, demonstrando também que o próprio ensino não te fornece as bases para se ter uma boa vontade dedicada ao estudo. Temos aqui também, na parte da contracapa, um pouco sobre o autor, né? Jules Payot foi pentagogo e acadêmico francês, nascido em 1859, em Charmonix, faleceu em 1940, na mesma comuna francesa. Em 1907, foi nomeado reitor das universidades de Chambéry e de Augs, em Provence. La Education de la Vontée foi traduzida em 32 línguas, né? Além dele, Payot escreveu diversos livros sobre filosofia moral e educação dedicados aos professores, como Letra V, Intellectue et la Vontée, et Autorité et Discipline et en Materie d'Education. Admirador da doutrina psicológica da Igreja Católica, era, entretanto, um apologista da educação laica. Então, aqui, Jules Payot foi realmente um grande estudioso, um grande professor, e aqui ele vai trazer todo o seu conhecimento relativo a essa questão da educação da vontade, né? Na mesma época em que ele publicou o livro, ele apresentava essa ideia de que existiam poucos tratados sobre a vontade, praticamente inexistentes. Sendo algo primordial, algo fundamental para uma boa educação, termos aí uma boa vontade direcionada, sabemos organizar nossa vontade propriamente, né? E aqui vemos o primeiro prefácio da primeira edição, que ele publicou em 1893, né? Ele escreveu em 1893, em agosto, onde o autor começa a falar justamente sobre essas ideias. No século XVII e no século XVIII, segundo Jules Payot, a religião reinava nas mentes daqueles que eram considerados as mentes inteligentes. Basicamente, os espíritos tinham uma boa vontade, porque estavam aliados especificamente com a sua religião. E ele coloca que a Igreja Católica era a educadora dos caráteres. Isso tudo até metade do século XVIII, né? Então, não havia grandes problemas em se tratando de educação da vontade, tendo em vista que havia todo esse direcionamento da Igreja Católica na educação até o século XVIII. Ocorre que, no momento em que Jules Payot escreve o livro, né? Que é no final do século XIX, né? Por volta de 1893, ele diz que há sintomas de que não há mais o estudo da vontade e que as pessoas estão fracas de vontade. E isso é um problema, um sintoma, uma doença que precisa ser remediada. A situação se encontra calamitosa nesse aspecto. E não mais as pessoas tinham o mesmo direcionamento religioso que tinham até o século XVIII, como ele menciona. E isso faz com que a própria vontade se perca, né? Não havia, então, basicamente, até o século XVIII, esse problema da vontade direcionada, né? Então, vários psicólogos, segundo ele aqui, vários médicos, né? Porque como se trata de uma doença, né? Vários médicos surgiram com possíveis soluções para essa questão da vontade. As pessoas estavam se tornando mais fracas de vontade. Porém, cada um desses médicos ou psicólogos surgiram com ideias inovadoras demais, mas com ideias que surgiam aí, com doutrinas propriamente, né? Psicológicas reinantes e que não se aplicavam necessariamente à própria vontade, não se tornando eficazes, né? Então, os estudos psicológicos, eles passaram a analisar os fenômenos mais fáceis primeiro e não tratar de fenômenos difíceis. E tratar sobre a vontade é algo essencial, é algo muito difícil. Então, acabou que a psicologia em si tratou de outros fenômenos e ignorou a própria vontade como matéria de estudo, né? E, segundo o Júlio Espaiot, ele coloca uma frase bem interessante, né? A vontade é uma potência sentimental e qualquer ideia para agir sobre ela deve colorir-se de paixão. Então, segundo o Júlio Espaiot, é uma potência sentimental, né? E para agir sobre ela é necessário, então, haver uma certa paixão, um certo direcionamento. E nisso ele coloca que as teorias metafísicas, que eram muito estudadas pelos psicólogos da época dele, elas pouco importam em se tratando aí do mecanismo da vontade. E ele coloca que surgiu, na época dele, nos últimos 30 anos de estudos sobre a vontade, formaram-se duas teorias que negavam a própria educação da vontade. A primeira teoria predominante, né? Que era a que o caráter, ele era considerado algo imutável. Ou seja, sem nenhuma possibilidade de se mudar o caráter. Quando você nascesse, basicamente você teria o mesmo caráter até o final da sua vida. E você não teria poder sobre o seu próprio caráter. E aqui o próprio Júlio Espaiot considera essa primeira teoria, porque considera ela infantil, né? Como um determinismo que não é necessariamente aplicado à educação da vontade. A segunda teoria que ele diz que existe é a teoria do livre-arbítrio, que foi muito debatida, né? E ele coloca que esse, na verdade, seria um sentimento da própria cultura pessoal. A teoria do arbítrio diria isso, né? Que a vontade é um arbítrio pessoal, uma decisão pessoal. E traz aí os desvios de estudo da psicologia. E causou um grande prejuízo essa teoria do livre-arbítrio, que foi aplicada nessa época que ele estava estudando. E tudo isso negando a teoria aí da educação da vontade, que era necessário haver métodos e meios para se direcionar em termos de vontade. Então, ele acaba dizendo que o livro é dedicado ao Monsenhor Ribot, né? Que foi um professor do próprio Júlio Espaiot. E esse professor, ele foi um dos primeiros e os pioneiros que trouxe a ideia de que a metafísica tem que sair e se diferenciar da própria psicologia. Ou seja, ele não exclui a psicologia da metafísica, mas retira a metafísica da psicologia propriamente, né? Tirando aspectos mais abstratos e tratando a psicologia como um método científico, né? Está tratando como ciência e melhores métodos e melhores aplicações. Tentando aí prever as situações para justamente poder reagir a elas, né? Então, ele coloca até fazer com que o futuro seja aquilo que queremos que ele seja. Ou seja, através do domínio das ideias da psicologia, seria possível projetarmos algo e tentarmos solucionar determinados problemas, né? E qual o objetivo dessa obra da educação da vontade? Aqui no próprio prefácio, o autor coloca. O objetivo seria buscar entender as causas dessa fraqueza da vontade e apresentar uma solução, que seria a cultura hábil dos estados afetivos. É onde ele vai explicar isso mais adiante no livro, né? E ele traz um próprio subtítulo que seria equivalente a esse livro. Ele coloca, né? Os meios de fazer nascer ou de fortificar os sentimentos libertadores de aniquilar ou reprimir os sentimentos hostis a nosso domínio de nós mesmos. Esse poderia ser, então, o subtítulo da obra, né? Fazer, fortificar a nossa vontade, nossos sentimentos que são benéficos para o nosso próprio domínio, a nossa própria possibilidade de controle dos nossos pensamentos, da nossa ação, etc, né? Então, não se trata aqui da vontade em abstrato. Se trata da vontade em termos de educação aplicada ao seu trabalho intelectual, à sua vida intelectual. O estudo é, segundo o que ele coloca aqui, né? É a educação da vontade tal como ela é exigida pelo trabalho intelectual, prolongado e perseverante. Então, todo trabalho intelectual é algo que vai exigir muito tempo e vai ser algo que vai exigir determinada capacidade do próprio estudioso. Então, a educação da vontade é interessante para que você se direcione por um longo tempo no estudo e não se perca. Então, por isso, uma obra realmente fundamental. Então, a obra tem um método para chegar ao próprio domínio de si, né? E, por isso, considerada uma obra fundamental. E, nisso tudo, ele disse no próprio prefácio da primeira edição, em 1893. O próprio autor, Júlio Spaiot, não esperava que a obra tivesse um grande sucesso, porém, acabou tendo um sucesso enorme, maior do que ele esperava, né? Tanto é que ele coloca agora, no prefácio da segunda edição, os próprios comentários, as críticas que ele teve, as cartas que ele recebeu. Então, temos aqui o prefácio da segunda edição, que ele escreveu em janeiro de 1894, ou seja, pouco tempo depois de já ter publicado a primeira edição. Ele diz e fala sobre a boa colhida da obra, especialmente na imprensa francesa e estrangeira também. Ele fala dos entusiasmos dos leitores que passaram a comprar e adquirir essa obra e que se exultou nas primeiras semanas em que foi publicada, ou seja, demonstrando que há, provando também, né? Demonstrando que há uma necessidade profunda de se estudar à vontade, especialmente ao público esclarecido, ao público que quer se aprimorar na sua vida intelectual. E, em seguida, ele passa a agradecer aos estudantes que compraram as obras, que colaboraram enviando cartas, especialmente os alunos estudiosos de medicina e de direito, que trataram a falar sobre aspectos em relação à faculdade, e falaram que a juventude estava mais ativa do que antes, porque, no próprio livro, o Júlio Espairo critica, falando que a juventude de sua época, de 1894, não era uma juventude tão ativa quanto anteriormente, e os próprios estudantes de direito e medicina enviaram cartas dizendo que não, que, na verdade, a juventude era muito ativa e muito atuante em vários aspectos. O próprio Júlio Espairo, nesse prefácio da segunda edição, aproveita para dizer que houve uma confusão, o que ele quis dizer é uma ação criadora, uma ação criativa, e isso demonstra que as escolas têm um certo diletantismo e uma certa enervação, ou seja, que são duas doenças da vontade. O diletantismo, as pessoas buscavam se distrair, não buscavam atenção e foco a coisas importantes, havia uma certa enervação, energia para fazer protestos e ter atitudes, mas não eram necessariamente, propriamente, a educação da vontade aplicada, e sim doenças da vontade. Ele coloca que não foi afirmado que a ideia não tem influência sobre a vontade. Algumas pessoas reclamaram, falando que a ideia não teria influência sobre a vontade, que ele teria afirmado isso. Na verdade, ele disse que não, que a ideia, na verdade, não tem força contra inclinações inferiores. A ideia tem força indireta. A própria ideia deve buscar forças através dos estados afetivos. Tudo isso é explicado no próprio livro, que nós iremos analisar. E ocorreu debates sobre a própria ideia do livre-arbítrio na obra, onde ele esclarece sobre isso. E tem uma frase que ele coloca que é interessante, a frase de Marion, somos livres somente se soubermos conquistar nossa liberdade com muita luta. Então, através da educação da vontade, é que nós iremos ter uma boa educação e teremos uma liberdade própria. Então, se nós não soubermos educar nossa própria vontade, educarmos a nós mesmos, não teremos a própria liberdade, nós seremos livres. E ocorreram também outras críticas de que o autor não deu atenção especialmente ao caráter inato. E aqui ele testa uma série de críticas a essa ideia de caráter inato. É um caráter algo complexo, o caráter é algo resultante de muitas inclinações, e por isso ele critica essa ideia de caráter inato. O que seria esse tal de caráter inato? Seria que uma pessoa nasce dessa forma e há pressupostos de que ela vai agir dessa forma. Ou seja, ela tem personalidade formada desde a sua concepção para determinada inclinação. E ele considera isso um absurdo, afirmar esse inatismo de caráter. E dá três justificativas para isso. O primeiro é que ela é ininteligível. Ou seja, separar elementos diferentes da própria consciência humana, da própria educação, da vontade, seria algo complexo demais e não seria possível de se dissociar. Segundo, seria a impossibilidade de captar e separar um estado de pureza, um elemento que seria considerado inativo. Inato, inato propriamente, o elemento inato. E terceiro, os elementos essenciais do caráter não são imutáveis. Ou seja, consideraria que o seu próprio caráter muda conforme o tempo. Ele vai se modificando. O seu caráter não é o mesmo quando você é criança, quando você é adolescente, nem quando você é adulto. Então, por isso, eles são mutáveis ao longo do tempo. Não haveria a possibilidade, portanto, de existir um caráter inato. Um caráter que nasce com você e que não se modifica. E nisso, ele continua falando que a maioria das crianças apresentam, inicialmente, uma anarquia de inclinações. Então, a educação da vontade seria controlar essa tal anarquia de inclinações. E quando chega a própria puberdade, essa anarquia de inclinações retorna também agora com uma força própria. E a anarquia recomeça. Então, ele coloca uma frase interessante. Se o jovem, daí em diante, isolado, ou seja, nessa juventude, onde surge, retorna essa anarquia de inclinações. Se ele estiver isolado e não retoma, por conta própria, a obra de unificação moral, e se não cria seu caráter, ele virará uma dessas marionetes de que falamos. Ou seja, se o jovem não buscar se orientar, não buscar se coordenar em sua vontade, ele irá se tornar alguém maliavo, alguém que é passivo de dominação, ou seja, uma marionete. Ou, como alguns chamam, de idiotas úteis, que são utilizados facilmente por outras pessoas com seus próprios propósitos. Então, é necessário entender a educação da vontade, especialmente ao jovem, para saber se orientar melhor. E se cada um tivesse o seu caráter inato, ele coloca e questiona, deveríamos encontrar muitas características por aí, e muitos caráteres. Então, onde estão? Onde estariam esse caráter inato que ele questiona tanto? Seria na política? Ele coloca, e faz sua crítica à própria política. Encontramos na política, geralmente, almas de crianças em corpos de adultos. Onde ele faz essa crítica própria aos políticos. Os escritores têm se dirigido, na época dele, e parece que as coisas não mudaram, há mais de 100 anos atrás, que os escritores se destinavam a escrever obras que tratavam de instintos inferiores. Eles buscavam tratar sobre instintos mais frágeis, mais maleáveis, porque as pessoas passavam a adquirir essas obras e vendiam mais. Então, ele coloca, em lugar de uma literatura de pensadores, tem nos dado uma literatura de decapitados, ou seja, de pessoas sem cabeça. Então, era uma crise que estava se iniciando nas próprias obras que ele constatava. Os escritores não estavam apresentando obras que tinham um intelecto maior como anteriormente. Então, ele coloca, quem não quer educar sua vontade, ele deve renunciar propriamente à liberdade e ao domínio de si mesmo. Tamanha a importância da vontade. Se você não quer educar sua vontade, se você não procura educar e entender a sua própria vontade, você tem que renunciar à sua própria liberdade, porque a vontade é essencial à sua própria liberdade. Ou seja, ela é a própria grandeza da personalidade humana. Então, muito interessante aqui esses dois prefácios das edições de Júris Paiô. A edição da Educação da Vontade continuou fazendo sucesso durante vários anos, tendo várias reedições, tendo mais de 30 edições. Foi publicada, como já mencionei, em vários idiomas, chegando até a 27ª edição. A 27ª edição do livro de Júris Paiô contempla também um próprio prefácio, que não está presente nessa edição da Educação da Vontade. Porém, está presente na primeira edição de Portugal, de 1911. E eu tenho aqui o prefácio dessa 20ª edição. Então, eu vou ler, já que não é tão comum nessa própria edição da Educação da Vontade. Está disposto aqui que eu vou ler para vocês. Espero que vocês possam achar interessante a leitura desse prefácio da 20ª edição. Diz o seguinte, esse prefácio. No decurso de 13 anos e meio, chega a Educação da Vontade, a sua 27ª edição. E está traduzida na maior parte das línguas europeias. Tal êxito prova o quanto é profunda a necessidade a que este livro corresponde. A publicação das cartas que o autor recebeu constituía um documento comovente sobre o estado de espírito da mocidade de agora. O período que nós atravessamos deixa muitos espíritos num deplorável abandono. Não encontram nas doutrinas nem nas instituições a paz das certezas tranquilizantes. O próprio catolicismo, que oferecia um seguro asilo aos espíritos inquietos, está dividido por profundas dissensões internas. Em política, em sociologia, em moral, nenhum princípio é indiscutível. A educação secundária, ignorando a vontade, fica quase exclusivamente intelectual. Sob o ponto de vista moral, essa educação é um compromisso ineficaz entre as crenças do passado e as novas doutrinas. A mocidade entra desamparada na vida. Não se adestraram na paciência perseverante, no desinteresse e na dúvida metódica que constitui o espírito filosófico. Não são tolerantes porque a grande doutrina da relatividade, do conhecimento, não lhes penetrou a prática cotidiana. Não se habituaram uma disciplina de liberdade a procurar a essência da verdade, que faz viver as doutrinas adversas. bem cedo abraçam um partido e desde então ficam inutilizados para a elaboração das sínteses superiores, isto é, para o serviço da vontade. Devemos adaptar-nos de modo ao coração à verdade. Ser livre consiste nisso. É inserir a nossa ação pessoal nas realidades. Ser livre pois supõe o conhecimento das leis que regem as realidades exteriores e interiores e o conhecimento de nós mesmos. Se essas duas condições não se detêm, o desenvolvimento harmonioso e completo da personalidade é impossível. Ora, esse duplo conhecimento só pode adquirir-se pela ação. Observando os efeitos da ação sobre nós mesmos, pouco a pouco penetramos na chamada de prejuízos e sujeções que escondem as nossas tendências profundas e descobrimos o eu fundamental. O que eu devo fazer, diz Emerson, é o que diz respeito à minha personalidade e não o que os outros entendem que eu devo fazer. Essa regra tão difícil de aplicar na vida prática como na vida intelectual pode bem servir de distinção entre a grandeza e a baixeza. Devemos, pois, adquirir uma clara consciência de nós mesmos se quisermos, materialidades a meio a meio das quais nos movemos, se quisermos fazer a nossa vontade, só temos que nos ocupar da lei da causalidade. Assim, procede o comandante do navio. Procuram as ondas tragá-lo, mas ele força-os a transportá-lo, assim como obriga os ventos contrários a conduzi-lo ao porto. Não só a ação refletida desdobra as nossas tendências fundamentais, mas mostra-nos tangível à grande lei moral que domina as nossas relações sociais. O desenvolvimento da minha personalidade e, por conseguinte, o valor da minha cooperação no trabalho comum, depende em grande parte da riqueza intelectual e moral dos outros homens. O meu maior poderio individual coincide com o mais alto grau de auxílio mútuo e de justiça. Mas a lenta exploração das nossas tendências fundamentais e o desenvolvimento inteligente da nossa vontade, submetida à lei da causa e do efeito, exige calma. Devemos resistir aos hábitos de dispersão adquiridos com uma instrução encicoplédica. Tê-la à pressa, devemos resistir à extraordinária dissipação das leituras e à trepidação da vida contemporânea para que um soluto depósito em belos cristais regulares é necessário à tranquilidade. É assim, é necessário recolhimento para que a nossa personalidade fundamental se organize lentamente em belos hábitos enérgicos. Então, ele escreveu isso aqui em 1897, tendo aí o último prefácio dos três prefácios da obra A Educação da Vontade. Então, essa obra realmente é fundamental para você entender como trabalhar com a sua vontade, como deixar de ter preguiça, como saber se educar e se direcionar melhor nos seus estudos é algo fundamental para uma vida intelectual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção e aguardo vocês aqui nos próximos vídeos com comentários ao livro A Educação da Vontade de Julius Paiot da editora Quirion. Muito obrigado pela atenção. A Educação